Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo, nós estamos com essa belezura de alface e crispa Aplantada em vaso, com bastante sucesso, como vocês estão vendo Nós temos ela aplantada em vaso, ela está bem verdinha Aqui um dia nós vamos estar colhendo a nossa alface É um vídeo simples gente, eu estou querendo estar passando para vocês aí Que dá certo, você comendo uma alface desse aqui Essa salada totalmente orgânica, sem produtos químicos, não tem preço Aplantada da semente e nós vamos estar ensinando a vocês como vocês plantarem e ter esse resultado Estão vendo, ela está plantada em vaso, estão vendo Médio E vamos lá, aqui nós vamos precisar Aqui nós temos essas sementes, eu separei o alface Lembrando gente, que se for plantar essas sementes, você tem que ver o prazo de variedade Se está em tempo tudo certinho, regulado Essa alface aqui gente, é uma alface vitória de verão, é outra espécie Dessa aqui, essa aqui é alface crispa, essa aqui já é outra Nós não temos essa daqui, que no tempo que nós plantamos, nós utilizamos tudo Aí, para dar um exemplo, vai pegar semente, vai cortar, vai tirar as sementes Muito fácil, muita gente que não sabe ainda como você fazer isso Mas, vou botar aqui para te ensinar Você vai botar assim, ó Muito fácil Muito simples Para você Estar plantando aí Assim, não precisa você nem sacudir nada É, a terra tem que ser uma terra boa É, com um pouco de humus Terra vegetal É, não pode ser ter esterco, porque o esterco é quente É, você vai deixar gente, aqui É Depois de uma semana, gente, vocês vão ter uns brotos É, bastante vigoroso Depois dos brotos, vocês vão pegar E vou transplantar para cá, gente É Quando vocês estão vendo O resultado vai ser esse O plantio é esse aqui, é muito simples É O alface, gente, ele tem que ficar Quando você tiver uma muda Você vai ter que escolher um vaso sal para uma muda Se você quiser ter esse resultado aqui Que nós estamos tendo É, como vocês estão vendo, está bem verdinho É Eu queria estar mostrando a vocês, né Um pouco dessa nossa cultura aí Sou o alface É, você sabe que nós estamos aqui sempre querendo trazer o melhor para vocês Vão deixando sua curtida aí E seu joinha Para estar ajudando o canal A incentivar a gente Sempre Estou trazendo mais vídeos Compartilhe com suas amizades Nós todo dia estamos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Com mais um vídeozinho É O vídeo de hoje É, foi isso Nós queremos estar Só estar passando para vocês É No dia da colheita Nós vamos estar É Fazendo essa colheita aí Com vocês Vou deixar ele ficar aqui Mais uma semana Depois de uma semana Nós vamos estar Fazendo aí É Essa colheita aí Maravilhosa É Se eu quiser Eu posso pegar aqui Um Uma galha aqui Tirar Botar no pão Torar aqui assim, ó Botar essa parte no pão No hambúrguer Bastante delicioso Mas Nós vamos Esperar Ficar É Maior É Nós vamos esperar Ele ficar maior Que Ver que que fica Nós estamos Adubando com É Elite É Um pouco de Humus Torta de mamona A terra tá bem Drenada aí Tudinho certinho E é isso aí Pessoal O Poison vai ficando Por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Amanhã nós estaremos aqui de novo Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.